A sinalização do Lula, só pra contextualizar aqui, né, Barão, a sinalização do Lula de que ele pode recusar a ida pro regime semiaberto, ele ainda não recusou, a juíza ainda não colocou as condições, mas ele já sinalizou que pode recusar essa ida pro semiaberto, que permitiria ele trabalhar de dia, voltar à noite pra dormir na prisão, ou então ficar em casa na ausência de um local apropriado pra recebê-lo, né, deu um nó, né, nesse que é o maior caso judicial da história recente do Brasil, e tudo é muito único, né, Barão, no caso do Lula, obviamente, tudo tem uma leitura e uma consequência política, começando pelo pedido dos procuradores, quer dizer, o Ministério Público quase nunca, rarissimamente, pede a progressão de pena pra presos, sempre é a defesa que toma essa iniciativa, muito menos as condições em que pediu pro Lula, quer dizer, sem cobrança da multa, por exemplo, da Lava Jato, é um caso inédito, né, nunca ninguém saiu da prisão sem fazer pagamento de multa, e essa generosidade dos procuradores foi inédita e causou um certo espanto, né, e gerou desconfiança, em especial no entorno do Lula e no PT. A finalização, por outro lado, de que o Lula pode recusar o semiaberto, ela causou ainda mais espanto, né, Barão, como você tá falando, que preso que não quer sair correndo da cadeia, quer dizer, de novo, na Lava Jato, todos, até agora, todos os presos aceitaram as condições, por mais duras que elas possam parecer, de usar a tornozeleira, de voltar pra casa, de ficar preso em casa, de não olhar pra janela, enfim, mas todos aceitaram. Agora, Barão, isso que você tava falando, a gente vai vivendo e vai aprendendo sobre o Brasil. Assim que o Lula fez essa sinalização, uma dezena de analistas, e hoje eu vejo isso repetido nos jornais, quer dizer, disseram que é um caso inédito, porque, só que na vida real, Barão, na dura vida brasileira, do brasileiro comum, isso acontece, Barão, não é tão raro, e os motivos são dramáticos. Eu conversei com defensores do Rio de Janeiro, que me relataram vários casos de presos que não querem sair da prisão, e não querem progredir de regime. Quais são os motivos, Barão? Primeiro lugar, uso de tornozeleira. As pessoas que vivem em regiões de milícias no Rio de Janeiro, correm riscos muito graves, né, se voltarem ao local usando a tornozeleira, porque ali você fica marcado, quer dizer, que você é um ladrão, que você foi preso, que você tem um crime, que você responde por um crime, então ficam marcadas e podem ser mortas pelas milícias, então os presos preferem não sair da prisão com tornozeleira, preferem ficar onde eles estão. Segundo motivo que é comum, que existe, a família pede o direito auxílio-reclusão. É bom que a gente esclareça aqui, o auxílio-reclusão, ele não é pro preso, não é o preso que recebe, é a família, né, é uma forma de dar amparo às mulheres, às crianças que ficam sem a contribuição do dinheiro do pai, do marido, no geral, né, do dia pra noite. É como se fosse um salário, é mensalmente pago assim, Mônica? Exatamente, quer dizer, o primeiro lugar tem que ser contribuído, tem que contribuir pro INSS, não é todo e qualquer preso, ou seja, a grande maioria não tem emprego formal, então já não recebe mesmo esse tão polêmico auxílio-reclusão. Então é pra pessoas que recebem até R$ 1.300, quer dizer, que tem esse salário-contribuição no INSS, e este valor, ou até este valor, né, quando atinge esse valor, é o máximo que se paga, ou seja, só pra presos do INSS e de baixa renda, esse valor é distribuído proporcionalmente entre os dependentes. Então se ele tem 10 dependentes, cada um vai receber R$ 130, né, então é assim. A família perde esse direito, quando passa, até o Bolsonaro endureceu essa lei, então passou pro semiaberto, já não recebe mais o auxílio-reclusão. E muitas vezes, Marão, o preso não consegue no semiaberto um trabalho digno, um trabalho, imagina, um ex-presidiário, não é nem ex-presidiário, ainda é presidiário, né, ainda vai pro sistema carcerário, sai de dia pra trabalhar, volta à noite, muito poucas pessoas se dispõem a dar um trabalho pra um preso, né, e quando isso ocorre, quer dizer, o ganho é mínimo, quer dizer, muitas vezes não dá nem pra cobrir a condução, a condução no Brasil é caríssima, né. Então a pessoa prefere ficar onde tá, não, fica onde tá, cumpra a minha pena e saio livre pra refazer a minha vida, mas enquanto isso a minha família tá lá garantida, Marão. Outro problema, no Rio de Janeiro há locais pro semiaberto, ao contrário dos outros lugares do Brasil, há os institutos penais e as colônias agrícolas. Então a pessoa não vai pra casa, a pessoa vai pro instituto penal pra uma colônia agrícola. E há presos que não querem ir pra esses locais porque eles são superlotados, as condições desses locais são piores do que as condições do presídio, então ele prefere ficar onde tá, cumprir a pena até o fim e sair livre de uma vez. Bom, aí o que que acontece, Marão? O preso pode escolher o que que fazem os juízes? Essa é a pergunta que não quer calar no caso do Lula, né. O que que a juíza Carolina Lemos vai fazer? Vai amarrar o Lula e mandar ele pra casa? Como é que vai ser essa negociação? O que que... Lula tem o direito de recusar ou não? No Rio de Janeiro o que que acontece? Segundo a Defensoria, muitos juízes aceitam que o preso não queira sair. Ok, você não quer usar a tornozeleira? Você fica onde você tá. Você não quer ir pro Instituto Colônia? Você fica onde você tá. Muitos juízes aceitam e há juízes que não aceitam, então vai muito da cabeça do juiz, né. Na semana passada, uma juiz obrigou um preso aí pro semiaberto e a Defensoria tá recorrendo pro Tribunal de Justiça porque o preso não quer sair de lá, né. O defensor Leonardo Rosa Melo da Cunha, com quem eu conversei ontem e que cuida dessa parte de execução penal da Defensoria, ele diz que a progressão no entendimento da Defensoria Pública do Rio de Janeiro, ela é um direito. Se o juiz impõe, ela passa a ser uma obrigação e a lei não diz que é uma obrigação, a lei diz que é um direito. Então a Defensoria, ela busca defender e fazer valer esse direito do preso de não progredir, de ficar mesmo na condição mais dura, que na prática é melhor pra ele do que passar pra um regime mais brando. Isso nessa vida brasileira que tanto espanta a gente, né, Barão? Eu me espantei um pouco com esses dados porque a gente tem aquela imagem que a pessoa quer sair correndo da prisão, mas às vezes fora da prisão é uma vida pior do que dentro. A pessoa prefere ficar, Barão. Então essa é a realidade brasileira. E aí o juiz é que decide, vamos ver no caso do Lula, que é um caso bem diferente, um caso absolutamente único, é um ex-presidente da República, enfim, tudo ali é muito diferente, mas tecnicamente, tecnicamente tem essa semelhança, quer dizer, a juíza que vai dizer, ela pode dizer uma coisa ou dizer outra, vamos ver o que que ela, provavelmente aí nas próximas horas ela deve ter um posicionamento, né.